A CAPES, responsável por cursos de aperfeiçoamento de nível superior, iniciou a pré-inscrição para o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. Vão ser oferecidas 17 mil vagas para cursos que terão início no segundo semestre de 2012. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica foi criado pelo governo federal em 2009 e tem a meta de ampliar a qualificação dos professores que dão aula na rede pública de ensino no país. Quem vai dar mais detalhes sobre o PARFOR é Carmen Moreira de Castro Neves, diretora de formação de professores da Educação Básica da CAPES. Boa noite, Carmen. O que os professores precisam fazer para se pré-inscrever na CAPES e, com isso, conseguir um desses cursos que são oferecidos no país? Quais são os passos? Os professores deverão acessar a plataforma Freire. Como é que eu chego à plataforma Freire? Pode colocar no Google, plataforma Freire, ou entrar no site do MEC ou no site da CAPES. O professor vai se pré-inscrever. A pré-inscrição ainda não significa que o professor vai fazer o curso. As secretarias de educação olham esses professores que se pré-inscreveram e validam, dizendo, esse professor é sim da minha rede e tem autorização para fazer o curso. As universidades, então, pegam essa lista de professores validados e chamam esses professores para um processo seletivo. E os professores que forem aprovados no processo seletivo poderão, então, se matricularem nos cursos. Eu chamo a atenção que os cursos são gratuitos e são oferecidos por grandes universidades do Brasil. São 92 grandes universidades e faculdades no país que oferecem esses cursos e, desde 2009, nós temos 54 mil professores já cursando esses cursos. A expectativa para o segundo semestre desse ano é que as 17 mil matrículas sejam efetivadas? Nós esperamos que sim. E convidamos a todos os professores, porque é uma oportunidade ímpar de o professor ampliar a sua qualificação, melhorar o seu desempenho profissional e contribuir para elevar a qualidade da educação básica no Brasil. Nós esperamos que essas 17 mil e 400 vagas que estão sendo ofertadas sejam realmente aproveitadas pelos professores. E eu queria chamar a atenção que o Parfora é um programa que vem num processo de consolidação. A cada ano, a cada semestre, um percentual maior de matrículas é aproveitado pelos professores. Então, já chegamos a 35% dessa demanda nesse último semestre. Agora, os professores que vão se inscrever para essas vagas no segundo semestre do ano que vem, eles têm três modalidades para se inscreverem, né? Isso também é importante a gente falar. É muito importante. O professor que não tem nenhuma licenciatura ainda, ele se inscreve em cursos de primeira licenciatura. Aqueles professores que dão aula, que já têm licenciatura, mas dão aula numa área diferente daquela em que se formaram, por exemplo, ele é um professor de Biologia que dá aula de Matemática, ele tem a chance de fazer uma segunda licenciatura na área em que ele dá aula, portanto, a Matemática, por exemplo. E aqueles professores que fizeram bacharelado, têm a chance de fazerem uma complementação pedagógica, que é a terceira modalidade do Parfora. Portanto, primeira licenciatura, segunda licenciatura e formação pedagógica são as possibilidades do Parfora. Muito obrigado pela entrevista, Carmen. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo.